Eram por volta das duas da tarde quando o céu começou a ficar bastante carregado em Ponta Grossa. A chuva começou logo em seguida, causando estragos em alguns bairros. Na Santa Mônica, algumas casas foram destelhadas. E na Nova Rússia, os moradores ficaram sem luz por quase uma hora. Apesar dos estragos e do susto, ninguém ficou ferido.